Visando fortalecer ainda mais, o Vitória lançou seu programa Sócio Torcedor. Durante a apresentação, o clube apresentou detalhes e benefícios. O torcedor do Vitória hoje conta com uma rede de benefícios. Nós fechamos parcerias com o Parque do China, né, recentemente. O Sócio Torcedor vai ter desconto no China Parque. Vai ter desconto também na rede de cinema da Cine System. Está em todo o território nacional. Estamos fechando, fechamos parceria também com a Soccer Train, também. Clínicas de fisioterapia, churrascaria, né, e agora estamos algumas parcerias já engatilhadas que a gente ainda não pode divulgar ainda para o Sócio Torcedor. Ô, Armando, esses benefícios é amplamente para o Sócio Torcedor, né? Esse desconto especial no China também vem em boa hora, né? Clima frio, agora que é hora de se associar. É, sem dúvida, né? E primeiro que é uma marca importante, né, para o China Parque e também para o Vitória Futebol Clube, né, essa parceria. É uma rede hoteleira muito conceituada no Estado, né, e unindo a marca do Vitória Futebol Clube e vem em boa hora. Além desse específico, quais outros que você falou? Então, a gente, nós fechamos com a rede Cine System, né, de cinema, são salas de cinemas no Brasil inteiro, e o Sócio Torcedor apresentando a sua carteirinha na rede de cinema vai ter o desconto ali de 50% nos ingressos. Então o momento é esse, venha se associar, venha fazer parte desse projeto e confiar, né, que hoje o Vitória é um clube de ponta do futebol caprichado. É, sem dúvida, a gente está se organizando, né, principalmente também na questão do Sócio Torcedor, na estrutura do clube. O Vitória hoje possui três planos de sócio, né, nós temos sócio desde 20 reais, de 50 reais, de 100 reais. A forma de adesão também nós facilitamos bastante. Hoje o Sócio Torcedor pode fazer a sua adesão pela plataforma, pelo nosso site, que é o www.vitoriafc.com.br, e também através do PicPay também, que foi uma parceria que nós fizemos com o PicPay, o Sócio Torcedor consegue fazer a sua adesão diretamente pelo PicPay também. O momento é agora. O momento é agora. A gente, apesar da pandemia, né, de o futebol estar parado, mas nós estamos aqui organizados e buscando novas parcerias para o Sócio Torcedor. Nós consideramos o sangue azul, e nesse sangue azul nós temos que nos reunir e estamos aqui. Falo do Vitória, do grande Vitória, que tem história. E aí convido a você, torcedor, que eu fiz a minha parte. Faça a sua também, que nós estamos juntos aí e vamos sempre forte e avante. César, benefícios, né, China Park, cinema, muita coisa boa. Com certeza. Esse aí é só o Vitória que oferece essa grandeza para nós. Vai usar, César? Com certeza, eu estou lá.